A hidrografia brasileira é marcada por rios que, predominantemente, têm algumas características que nos chamam a atenção. Primeiramente, são rios perenes, ou seja, prevalecem no Brasil rios que não secam em nenhuma época do ano. A grande exceção seria a região nordestina, onde tem uma grande área em que o índice de chuvas é muito baixo, e muitos rios ali secam na época do ano. Outra particularidade é que nós temos rios predominantemente com regime pluvial. Significa que são rios que surgem a partir das águas das chuvas. E como o Brasil é um país predominantemente tropical, significa que as chuvas acontecem principalmente no verão. O que significa dizer isso? Já que o verão apresenta muitas chuvas, é exatamente esse período que os rios apresentam maiores volumes d'água. O inverno é o período que a gente chama de vazante, é o período em que os rios secam. A drenagem que predomina no Brasil, ela tem um nome meio estranho. A gente fala que é uma drenagem exorréica. O que significa dizer que existe uma drenagem exorréica? Significa dizer que os rios brasileiros, eles desagam no mar. A maior parte dos rios do Brasil desagam exatamente no Oceano Atlântico. E por último, a gente tem aqui um relevo predominantemente planáutico. E isso influencia também os rios. Afinal de contas, em áreas planáuticas, é muito comum a presença de quedas d'águas. E assim, os rios brasileiros, com muitas quedas d'águas, são muito interessantes para a instalação de usinas hidrelétricas. Vale destacar uma coisa. Muitos rios brasileiros hoje têm suas águas desviadas para a agricultura. A agricultura é a atividade, tanto no Brasil quanto no mundo, que mais utiliza águas. Ou seja, os rios brasileiros, eles apresentam hoje impacto, um impacto ecológico negativo devido a esses desvios relacionados à economia, relacionados muitas vezes à agricultura. Ora, no Brasil existem muitas bacias. Quais são as mais importantes? Essa aqui é conhecida como a área que tem a bacia amazônica. Evidentemente, a amazônica faz menção ao seu rio principal, o rio Amazonas. Essa outra área aqui, nós encontramos a bacia do Tocantins. Tocantins, Araguaia. Também, uma bacia que vai apresentar os nomes dos dois principais rios que a compõem. Uma outra bacia importante, essa aqui, que corresponde à bacia do rio São Francisco. Vários são os rios nessa região que desagam no grande rio São Francisco. E aqui tem uma coisa curiosa. Você está vendo essas três áreas? Aqui você vai encontrar uma bacia, que é a bacia do Paraguai. Pertinho desta, tem uma outra bacia, que é a bacia do rio Paraná. E a gente tem aqui uma outra, essa área que apresenta a bacia do rio Uruguai. Nós falamos que estas três são subbacias. E juntas, as três, elas vão estar formando aquela que é conhecida como a bacia platina. Ou seja, a conjunção dessas três subbacias é que formam essa grande bacia, a bacia platina. Vamos conversar um pouquinho sobre a bacia maçônica, a bacia do Tocantins, Araguaia, a do São Francisco e a bacia platina. Começando pela maior de todas. A bacia amazônica, ela cobre uma parte muito grande do território brasileiro. Para você ter uma ideia, a bacia amazônica possui 70% da água doce nacional de superfície. E a gente tem mais da metade do território brasileiro sendo coberto por essa bacia amazônica. Um outro dado muito importante. A região tem um baixo consumo dessa água. Afinal de contas, é uma região desprovida de muitos habitantes. É uma região pouco povoada. Então, o consumo da água é muito pequeno. Uma outra característica que nos chama a atenção é o fato de, apesar dos rios amazônicos terem muitos trechos navegáveis, é a região no Brasil que tem o maior potencial para a instalação de novas usinas hidrelétricas. Devido ao grande volume d'água e também devido à presença de quedas d'águas, principalmente próximos às nascentes dos rios que formam essa bacia. Tanto que novos projetos hidrelétricos a região vem apresentando nos últimos anos. Outra bacia importante é a bacia do Tocantins, Araguaia. Vale a pena dizer que essa é a bacia maior que o Brasil tem totalmente localizada em seu território. É, porque a bacia amazônica a gente divide com outros três, seis países, países sul-americanos. Tocantins, Araguaia não. Está totalmente localizada em território brasileiro. E essa bacia, ela tem uma particularidade interessante. A gente tem aqui a presença de uma usina, uma usina chamada de Tucuruí. Essa é uma das maiores usinas hidrelétricas do Brasil. E a sua construção teve como um dos grandes motivos abastecer projetos de mineração nesta região norte do Brasil. Ou seja, existe aqui um grande projeto chamado Carajás e a energia produzida em Tucuruí, entre outras coisas, abastece esta região. Outra bacia importante é a do São Francisco. A bacia do São Francisco é a segunda maior bacia totalmente localizada em território brasileiro. O rio São Francisco, ele tem a sua nascente em Minas Gerais, especificamente numa área chamada de Serra da Canastra. Uma região que tem um clima tropical, bem úmido. E a gente tem a foz desse rio, ele localizando-se entre as divisas de Sergipe e Alagoas. E exatamente desaguando no Oceano Atlântico. Nesse trajeto entre a nascente, a foz, o São Francisco atravessa uma grande região seca. E esse é um dos fatores que tornam o São Francisco muito importante. Existe inclusive um projeto de transposição, um projeto para retirar águas do São Francisco e mandar essas águas para as outras regiões mais secas do Nordeste Brasileiro. Por fim, vale a pena destacar o fato de que a bacia platina, formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, a gente tem essa bacia localizada na região de maior dinâmica econômica do Brasil. E aqui existem projetos importantes. O primeiro deles faz menção a uma hidrovia. É, existe aqui vários trechos dessa bacia com potencial para navegabilidade. E existe a famosa hidrovia Tietê-Paraná. Ou seja, uma hidrovia que pega águas desses dois rios inseridos na bacia platina. Outra coisa, essa é uma região que apresenta muitas usinas hidrelétricas. E a maior de todas é a usina chamada de Itaipu. Essa que é uma das maiores usinas do planeta e que muito produz energia para abastecer toda a região centro-sul do Brasil.